Olá, hoje eu gostaria de falar rapidinho com você sobre o que Deus falou comigo essa manhã com essa pedra aqui. Essa pedra aqui veio lá do Vale de Elá, sabe onde é o Vale de Elá? O Vale de Elá foi onde Davi venceu Golias, com cinco pedrinhas como essa aqui. Olha lá, a Josi, nossa correspondente amiga lá de Israel, me mandou essas cinco pedrinhas desse lugar. E o que Deus falou comigo sobre isso, né? Porque muitas pessoas não sabem a importância desse evento na Bíblia, né? As pessoas pensam muito assim naquela historinha. Ah, o Golias, Davi venceu Golias, um gigante. Ah, que legal, o Davi tão pequenininho, tão jovenzinho, né? Foi tão corajoso e tal. As pessoas, às vezes, não sabem como tirar proveito de uma experiência como essa que Davi teve na vida pra si. Então, eu gostaria de falar com você, se você ouvir um barulhinho aqui, é alguém que gosta de ficar competindo comigo aqui em casa. Fala, imagina, quem seria? Quem seria? Falei pra ele não falar, mas ele fica falando. Então, o que que o gigante significa? Às vezes, as pessoas têm um gigante na vida, um gigante que elas não reconhecem como gigante. Quem seria um gigante? O que seria um gigante na vida de alguém? Não é só um problema, um problema. Qualquer problema não é um gigante, né? Problema é problema. Gigante é aquilo que afronta, sabe? Golias, ele estava afrontando Israel. E não só todo Israel, mas o Deus de Israel. Ele estava humilhando o Deus de Israel. Ele estava envergonhando todo o exército de Israel. Todos os homens, né, que você tem visto na série Reis, Jonatas, Abner, Saúl. Eles estavam todos ali. Eles estavam todos ali, né? Esses homens que batalharam já com os filisteus, com os amonitas, com os malequitas. Tão corajosos naquele momento em que um gigante aparece, um gigante filisteu aparece e fala, olha, a gente não vai ter guerra aqui. Quem vencer, a gente vai ter só essa batalha entre eu e mais alguém. Quem aí tem a coragem de vir falar, brigar comigo aqui? E ninguém tinha. Ninguém tinha coragem, né? Então, o gigante, o Golias, na sua vida, é aquilo que te afronta, que humilha você, que vai contra os seus princípios, que vai contra a sua fé, que vai contra tudo que você sempre foi, sabe? Você é uma pessoa, assim, super, você trabalha pesado, você acorda cedo, você estuda, você se esforça. E aí, sabe qual o gigante? Às vezes, é o gigante de uma doença, que não deixa você sair de casa, não deixa você fazer nada. Você tem que ficar numa cama. Isso é um gigante, porque está afrontando quem você é. Você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa inteligente, você trabalha, mas você não consegue emprego. Você não consegue emprego, embora que você tenha todas as qualificações para o emprego, você não consegue. Então, aquilo ali é uma afronta, né? Você faz de tudo no seu casamento, você trabalha para o seu casamento, você se esforça, você ama o seu marido, você dá o seu melhor, e o seu marido, ele trai você. Isso é uma afronta, uma afronta, o filho. Enfim, todos os problemas que se tornam uma afronta, que vão contra. Uma coisa é você ter um problema, porque você sabe que você criou aquele problema. Uma coisa é, sabe, você entende, aí eu entendo por que eu perdi o emprego, eu não trabalhei direito, eu não fiz o meu melhor, eu fui preguiçosa. Uma coisa é isso, né? Você ter um problema, porque você realmente deu razão para esse problema. Outra coisa é você fazer de tudo, você fazer o seu melhor, né? E mais um pouco, e você não ter, sabe? É você plantar e não colher. Então, Israel tinha vencido várias batalhas. De repente, um homem, um homem, fala assim, não, agora, para vocês vencerem essa batalha, vocês vão ter que lutar comigo. E a humilhação, sabe? Quarenta dias, todo santo dia, Golias ia ali e humilhava, 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 humilhava o povo, humilhava os soldados, humilhava a Saúl. E o que eles faziam? Eles ficavam humilhados, que é a situação da maioria das pessoas, que quando encontram um problema assim, que afronta quem elas são, em vez de elas agirem como Davi, elas agem como o exército de Israel, que fica ali só com medo, fica ali só, né, conversando. O que a gente vai fazer? Meu Deus, e agora? O que vai ser a gente, né? A pessoa se acostuma com aquela afronta. Ela fica ali esperando alguém fazer alguma coisa. Alguma coisa vai ter que acontecer, né? Então, muita gente hoje fica esperando, esperando que, ah, então, quando passar as eleições, quando chegar o outro ano, quando eu, minha mãe voltar de viagem, a pessoa fica esperando alguma coisa acontecer, pra ver se acontece. Ela fica esperando, e não sei o quê, porque não tem como. Quando você tem uma afronta na sua vida, você não pode esperar. Você não pode esperar nada, nem ninguém. Vamos ver o exemplo de Davi. O que que Davi fez? Quando ele chegou lá, ele não sabia o que estava acontecendo, fazendo, né? Quando ele chegou lá, e ele viu aquele gigante afrontando o Deus de Israel, e todo Israel, todo o exército de Israel, ele não aceitou. Então, primeira coisa, primeira coisa, não é falar assim, ah, eu não, eu não aceito, e ficar por isso mesmo. Não, ele não aceitou, e ele foi lá ver o que ele podia fazer a respeito disso. Não aceitar, você, você tá aí com um problema no seu casamento, e você fica falando assim, ah, eu não aceito isso, não aceito, não aceito, não aceito. E aí, daí, daí, nada vai, nada vai mudar, porque você não aceitar, você não aceitar, não vai fazer diferença alguma. Quem disse que os problemas precisam ser aceitos pra entrar na nossa vida? Não. Então, você não pode aceitar e fazer alguma coisa a respeito. O que que você vai fazer a respeito disso? Você não aceita, tá? O que que você vai fazer a respeito disso? Então, o que que ele fez? Ele foi procurar saber, o que que tá acontecendo aqui? Por que que Israel não tá fazendo? Não, não, é porque a gente, esse Golias é esse gigante, ele quer matar, ele, ninguém tem coragem pra lutar contra ele. Aí, David falou, ah, é, então eu, eu vou lutar contra ele. Quer dizer, ele, ele se ofereceu pra ir lá, um rapaz que não fazia parte do exército, né, mas ele viu que aquilo ali era uma afronta pra, 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 pro seu, pro seu país, pra sua nação, pro seu Deus. Então, ele foi e se voluntariou pra ir, pra ir, lutar contra o Elias. E ninguém acreditou, obviamente, obviamente. E assim, pra ficar ainda mais assim, vamos dizer, humilhante, né, porque você imagina Saúl daquele tamanho, que a Bíblia fala que Saúl era o homem mais alto de Israel. O Saúl era o homem mais alto de Israel. Imagina quando ele esteve, é, né, diante de Davi falando, Davi falando assim, eu vou lutar. Imagina, imagina a vergonha, a vergonha de Saúl. A gente vai ter essa cena na série Reis. Aliás, esse evento vai acontecer na quarta temporada de Reis e vai ser muito, muito forte, né, mas imagina, imagina a vergonha, né, poxa, eu que sou homem mais alto de Israel, não tenho coragem de ir lá lutar contra esse colis, né, esse gigante. E esse rapazinho, ele está tendo o que eu não tenho. E eu tenho mais capacidade que ele. Eu tenho uma lança enorme, eu tenho uma armadura, eu tenho tudo, né? Então, às vezes, você fica esperando, você tá na mesma situação que Saúl e de todos os soldados de Israel. Você tem, você, você, você tá ali só ouvindo, passando vergonha, aceitando, né, vivendo com isso, com esse gigante, convivendo com ele, convivendo com ele, né? Ah, pois é, né? Quarenta dias já, ele fica vindo aí, falando umas besteiras, fazer o quê, né? Você fica convivendo com ele. Aí chega uma pessoa que fala, não, eu não aceito isso, eu não aceito isso. E isso, e isso acontece todos os dias, minha amiga, meu amigo, todos os dias. Nós temos testemunhos de pessoas que não aceitaram o que você está passando, o gigante que você tá vivendo. Tem muita gente que não aceita. Tem muita gente como Davi, que fala, não, na minha família, não, no meu casamento, não, no meu corpo, não, não vou aceitar. Não vou aceitar. E a pessoa vai e faz alguma coisa. Ela, ela vai à procura de uma pedra, cinco pedrinhas, né? Ela pega as cinco pedrinhas dela e ela vai à luta. E ela enfrenta. Ela não olha para o tamanho dela, ela não olha para o tamanho do problema, do gigante, ela só pensa o seguinte, isso aqui eu não vou aceitar. E o que que eu vou fazer a respeito disso? Em vez de ficar murmurando, ficar reclamando, ficar chorando, ficar desabafando com os outros, faça alguma coisa a respeito do seu gigante. Faça alguma coisa. Você que está no propósito, né? Das pedrinhas todo domingo, eu estou. Estou com ela aqui, a minha. Aqui, ó. A minha letrinha é, né? Todo domingo a gente está nesse propósito. Nesse propósito começo da batalha contra o polícia. Você quer aprender a usar sua fé? Você quer aprender não aceitar e ir contra esse gigante na sua vida? Então, aprenda a usar sua fé. Porque a fé não é para você só falar, eu creio em Deus. Não, isso aí, isso não vai mudar nada. Todo mundo, muita gente fala isso, não muda nada. Ou, eu estou orando, não muda muita coisa. Não muda muita coisa. A oração é importante. Mas tem uma hora que basta. Você não acha que aquele exército todo não tinha ninguém orando ali? Não tinha ninguém orando pela situação do exército? Com certeza eu estava orando. Mas tem horas que não basta oração. Não basta você falar que crê em Deus. Tem hora que você tem que usar a sua fé. E foi o que Davi fez. Quando ele foi lá, ele até tentou usar a armadura de Saúl. Não conseguiu, né? Porque era enorme para ele. Ele foi com as pedrinhas dele. Ele foi com as pedrinhas dele. E ele foi em o nome do Senhor dos Exércitos. E ele correu. Ele enfrentou Golias, que vinha cheia de armadura, cheia de espada, não sei o que lá. Davi não tinha nada. Davi não tinha nada. Só tinha as pedrinhas. Ele foi lá com a sua funda, né? Jogou a pedra. A primeira. A primeira. Foi o suficiente. A primeira. Porque ele ia usar. Não foi só uma pedra, gente. Não foi só uma pedra. Não foi só uma funda. Não foi sorte. Foi a fé que ele teve lá atrás. Quando ele falou, não, eu não vou aceitar isso. O que eu vou fazer a respeito disso? Em vez de ficar falando que vergonha, olha só, exerce todo aí, chorando, né? Com medo. Em vez de ficar criticando as outras pessoas, criticando o rei. Não. Ele foi lá e tomou pra si essa afronta. E Deus honrou a fé dele. Não precisou muito. Uma pedra. Ele pegou cinco. Uma pedra foi o suficiente pra derrotar o Golias. Deus não precisa muito, não, gente. Deus só precisa dessa atitude de fé. E se você quer aprender a usar a sua fé contra os seus problemas, então vá aprender. Vá aprender. Eu tenho aprendido a usar a minha fé. A minha fé não é teórica. Não é religião. A minha fé, ela é viva. Eu já tive alguns Golias na minha vida. Inclusive, eu estou com a segunda pedrinha, né? Porque a primeira, a primeira pedrinha, eu já venci. Primeiro Golias, primeiro o gigante que eu pedi a Deus pra cair, já caí. Então aqui está a segunda. Mas eu não vou revelar, porque isso aqui é entre eu e Deus. Deus abençoe todas, todos, né? E venham hoje. Venham hoje na Igreja Universal. Tira esse preconceito. Remova esse preconceito. Você que acha que a Igreja Universal não é pra você. Pois é, mas a Igreja Universal que tem ensinado muita gente a usar a fé. Você pode ter preconceito contra a Igreja Universal, mas nós não temos preconceito com quem tem preconceito com a gente. A gente tá aqui. E se você quiser aprender a usar a sua fé, a usar a sua pedrinha, venha hoje. Deus abençoe você grandiosamente. E que você tenha essa coragem pra não aceitar, não aceitar o seu Golias. Tchau, tchau. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima. E não se esqueça de dar o seu like.